Felinhos Test Ride, lançamento Honda, CBR Fireblade, Triple R, 3Rs, 30 anos de existência e esse modelo inclusive é a versão comemorativa, então a coloração é branca e ela traz o logo tanto no escapamento, o outro logo aqui em cima do tanque, na chave, número de série, na mesa e a boas-vindas no painel, a outra é a vermelha e claro, tudo que tem nessa aqui de tecnologia tem na outra. Felinhos, eu vou fazer um convite para vocês, assiste o meu review antigo, quando saiu da CBR 2R para 3R, que lá tem toda a ficha técnica, porque os números não mudaram, o que mudou foram finis de pilotos do superbike para melhorar o que já era bom, como por exemplo, um torque em baixa, então a admissão aqui, a questão de sensibilidade do kickshifter, o controle de tração, a forma dele atuar, esses são os grandes pontos dessa máquina aqui. Mas vamos fazer um overview geral. Primeira coisa na aerodinâmica, você sabe que ela já tem aqui acoplado as aletas, onde você também tem 3 recortes aqui dentro e isso dimensiona tanto o ar para o radiador, então em cima água, embaixo o óleo, como acima de 140 km por hora, 10 kg na dianteira, forçando a moto para baixo e isso ajuda muito em retas, ela está mais estabilizada e saída de curva também na reaceleração. Outra coisa é que o amortecedor de direção, você tem 3 estágios de ajuste. Outro ponto, o controle de tração, ele está iniciando antes, você vem forte, pá, freia e retoma o acelerador, do jeito que você vira a canopla aqui, o controle fala, opa, abriu muito e já começa a entrar em cena e isso deixava a moto um pouco mais lenta de saída. Quando eles fizeram esse ajuste, ele entra, não atua tanto e quando chega lá em cima onde precisa, ele já vai estar mais equalizado e equilibrado, então a moto está estabilizada, está entregando potência, mais controlada e você consegue dar com a mão no acelerador, confiando e ter uma moto com passo de curva melhor. É uma moto que tem muito fôlego, então são 216 cv a 14.500 rpm, torque de 11,5 a 12,5. E embaixo você sentiu uma falta, o que eles fizeram aqui? A antiga, dessa aqui já agora, você tinha lá na parte das cornetas ali em cima da caixa de ar, a unha, o cilindro 1 e 4 mais baixo, o 2 e 3 mais alto, eles equalizaram tudo isso, criando o que? Uma melhor passagem e aí na mesma caixa de ar restringiram um pouco o fluxo, fazendo com que o respiro seja mais rápido e mais dimensionado, mais eficiente. Então o equilíbrio da eletrônica, a melhora na admissão, um acelerador que mesmo o eletrônico está mais próximo do cabo, faz com que a moto tenha equilíbrio, saída de curva forte e você consiga entortar a mão com confiança. Outro ponto, o kick shifter, por exemplo, diminuir o corte dele. Então agora não cai tanto o RPM, você consegue ainda assim regular em três pontos a sensibilidade, soft, macio, médio e duro, só que o corte está lá, pum pum, então você só vai falar assim, pô, eu gosto de pisar mais, pisar menos, quem tem muita dificuldade com isso, você controla aqui, mas não muda o tempo de corte, então ela vai estar mais rápido nisso também. A parte da suspensão é a Olhens, está totalmente ajustável, você faz o preset aqui da forma que você quiser, vai de 5% em 5%, você tem cinco formas de visualizar o painel, traseira também Olhens, os freios são Brembo, tá, então na frente 330mm de disco, atrás 220mm, não fadigou, essa bomba eu gostei que eu consigo inclusive modular, então a pressão que eu ponho é do jeito que eu quero, com a força dos dedos, cara, a moto está muito equilibrada, está muito legal e o que eu te falei, as melhoras foram para deixar o conjunto ainda mais redondo, perfeito? É isso filhinhos, espero que vocês tenham gostado, quero agradecer a Honda por esse convite luxuoso, fica com a volta e se você quiser ter alguma dúvida, dá uma olhada aí como eu andei, no primeiro contato com ela aqui no Velocitar, que você vai ter uma ideia do que a moto está podendo fazer. Together filhinhos, é nozes e quem está querendo pode comprar sossegado. Au! Não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.